Saudações irmãos e irmãs, seja bem-vindo ao canal Orgulhosamente Preto Infelizmente é uma notícia triste aí Miss Universo de 1995 Chelsea Smith morreu aos 45 Ela lutava contra um câncer no fígado segundo o site norte-americano TMZ Tá aí ó Felizmente uma perda Irreparável, certo? A Miss Universo eleita Chelsea Smith morreu nesse sábado O Miss Universo envia sinceras condolências à família e aos amigos Miss Estados Unidos e Miss Universo Diz o texto publicado no Instagram Ela nasceu na Califórnia em 73 e ganhou Miss Estados Unidos em 95 representando Texas De acordo aqui com o site da UOL Ela ganhou Miss Universo nesse ano com vitória Quebrou o jejum de 15 anos sem títulos Vou deixar na descrição aí pra vocês lerem com mais tranquilidade, certo? E caso queira deixar um like aí pra fortalecer o canal Desde já agradecemos aí o canal Orgulhosamente Preto Fiquem na paz Um forte abraço Tchau 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 Tchau